Música Voltamos com Alagoas Arte e Cultura agora, como prometemos, trazendo aqui o mais novo acadêmico da Academia Lagoana de Letras, o nosso popular Carlito Lima e mais popular ainda o nosso irmãozinho, como a gente costuma chamar. Olá, Carlito, um prazer tê-lo aqui agora como acadêmico para falar um pouco da sua trajetória. Você já é um cara bastante esmiuçado, esteve no Jô Soares, já teve em vários programas e a história de Carlito a gente já conhece de frente para trás, de trás para frente, como diz a história. Mas essa nova faceta agora é que me interessa bastante. Como é que foi esse negócio de academia? Academia, você já vai, aqui temos Retratos da Vida, que é o seu último livro. É o nono livro. O nono, é isso que eu ia perguntar. Então, já vai no nono livro. O nono livro, o nono livro. Então, como é que foi essa história da Academia? Olha, primeiramente eu vou te contar uma coisa. Eu estive no Jô Soares, mas não tinha estado ainda no Paulo Poeta. Você quer ver a verdade? Entendeu? Temos alguma coisa em comum, eu e ele. Somos gordos. Somos gordos. E tricolores. E tricolores. E aí você também. E tricolor e tudo mais. Paulo, acontece o seguinte, esse negócio da literatura mesmo, eu não sabia que tinha um certo talento para escrever e tal. Era teu amigo e tal. E você sabe de minha história política, inclusive, eu fui militar e no tempo que eu era tenente, em 64, quando arrebentou o golpe militar, eu servia lá no Recife, na companhia de guarda, que era a tropa de elite do quarto exército. E lá eu tive contato direto com presos políticos, que era a inteligência pernambucana. Então, eu tive contato durante dois anos com Arraes, com Julião Grigório Bezerra, Paulo Freire, Paulo Cavalcante. Não, só pernambucanos, né? Porque lá ficavam presos vários. Ah, sim, é a Gacis de Almeida da Paraíba, Seixas Dória, de... Gente de Alagoas foi preso lá também. É, também. Não, Seixas Dória é de Sergipe. Não, eu estou dizendo, mas gente de Alagoas... A gente de Alagoas esteve lá, gente também e tal. E eu tive um contato direto com esse pessoal todo. Aí eu tenho uns amigos meus que, rapaz, você tem que escrever, insistiram, insistiram, até que há seis anos atrás, eu resolvi escrever esse livro, que foi, chamei de Confissões de um Capitão. Confissões de um Capitão, contando histórias daqui de Maceió. Foi uma espécie, não é uma biografia, que biografia eu acho que só duas pessoas podem ter no mundo, que é Cristo e Gandhi. O resto, histórias, as histórias da vida da gente, eu contei e eu não esperei que tivesse um sucesso tão grande como teve. Em todo o Brasil, eu lancei esse livro, Confissões de um Capitão, como também fui até o Jô Soares. Então, isso é uma referência boa e tal. Mas o importante disso tudo é que eu, depois que eu escrevi o livro, o Plínio Lins, ele me convidou para eu escrever no jornal, que ele era diretor. E eu peguei uma coluna no jornal, a coluna chama-se Histórias do Velho Capita. Então, são histórias baseadas em fatos reais, que eu conto. Claro que eu florei um pouco, que isso aí, o autor costuma fazer isso. Tem que fazer, né? É a obrigação dele dar uma floreada, né? Você pode dizer uma coisa simples, não, eu tomei o livro do Paulo, mas o autor faz uma crônica sobre a tomada do livro do Paulo. Não, não escreve com três palavras. Fica quase uma tomada da Bastilha. Fica quase uma tomada da Bastilha. Então, o cara faz aquelas coisas todas. E foi uma coisa que deu certo, todo mundo gosta. Hoje eu estou na Gazeta de Alagoas, todo domingo o pessoal lê a minha coluna e tal. Eu acho isso aí uma beleza, porque outro dia eu estive em Delmiro Gouveia, há uns dias atrás. Aí um cara me apresentou, Capita, Capitão, o cara... Rapaz, você que é o Capita, que escreve na Gazeta aquelas histórias. Rapaz, eu sou seu fã, eu leio e tal. Então, isso aí, eu fiquei conhecido, né? Com essa minha coluna da Gazeta, dia de domingo, que é bem humorada. Essa que é a verdade. O povo também quer ver um pouquinho de bom humor, não é, Paulo? Mas é fundamental isso. É fundamental. E para se viver hoje tem que ter bom humor, né? Tem humor, alegria de vida. E a minha vida é bacana, é bonita. Eu boto um pouco de humor, o humor que eu tenho, que eu sou um cidadão alegre de natureza. Desde que eu nasci e tal, eu boto um pouco de mim nos meus livros, nas minhas histórias. E além, quando completo um ano, é um livro, não é? Dá 52 histórias. Mas aí, esse ano, morreu o poeta Francisco Valois. E eu estava andando na praia com o Douglas Zaprato. Aí o Douglas Zaprato chegou para mim e disse, Carlito, olha, eu acho que você já está na hora de entrar para a academia. Você tem uma produção muito boa, nove livros, e você escreve, tem o seu blog e tal. Acho que você já merecia entrar na academia. E aí eu fui na onda dele e tal, e me inscrevi. Me inscrevi. Eu digo, não, vou lá, e me inscrevi e tal. E depois tem que ter uma campanha, né? Porque são 39 que voltam. Tem que visitar os acadêmicos. Visitar os acadêmicos. Eu não cheguei a visitar todos, mas eu fiz um currículo meu, de tudo, na parte literária. Mandei um livro para cada um e tal. E com quem eu pude conversar, eu comecei. E a eleição houve agora, no dia 3 de setembro. Foi uma eleição dura, né? Porque tínhamos quatro, éramos quatro candidatos. Olha, como a gente produz em Alagoas, tá vendo? O quatro candidatos foi o Laurentino Veiga, presidente da Associação Alagoana de Imprensa. Foi o Djalma Carvalho Melo, de Santana do Ipanema, que tem vários livros. Ele escreve muito também mais para o interior e tal. Mas ele é um excelente escritor, Djalma de Carvalho Melo. E o desembargador, James Magalhães, né? Que é escritor também, James Magalhães. E eu entrei freelance, Carlito Lima, entendeu? Aí fizeram lá a votação. É uma votação democrata, entendeu? E na reunião, 30 votaram. Desses 30, eu tive 12 votos e dei eleição. Olha que bacana, né? E é acadêmico. Mas me diga uma coisa, agora do rito da academia. Rito da academia. Como é? O cara tem aquele fardão aqui? Não, aqui não tem fardão. Existem mais mitos na academia do que ritos. Essa que é a verdade. Porque eu fiz um histórico sobre a academia. Primeiramente, o que é academia? Muita gente me pergunta, Cari, você vai para a academia? Afinal, o que é que você faz lá na academia? O que é que você vai fazer? Academia mesmo. Porque vem da época da Grécia, né? Na época da Grécia. Platão, ele tinha uma praça bonita. E o nome dessa praça era Praça Academos. Academos era um herói grego da Guerra de Troia. E esse herói grego pegou o nome da praça. Como hoje tem a Praça Frânio Jorge, lá também naquele tempo. E o Platão, ele ensinava os pupilos dele na Praça Academos. Aí ficou a academia de Platão. Foi a primeira universidade que aconteceu. E essas academias se foram, proliferaram. Hoje tem a academia de dança. Tem a academia, é uma escola. Agora, é uma escola que não só se ensina, como se produz. Ela também é produtora. Não só ensina, academia. Certo? Então, tem a outra academia de dança, academia da boemia. Academia tem academia de tudo, né? Mas, esse tipo de... Você fundou também aqui a academia da boemia. Da boemia. Então, você é acadêmico duas vezes. Duas vezes. Acadêmico da Academia Alagoa de Letras e Acadêmico da boemia. E fiz a Academia Militar das Agulhas Negras também. Eu também vou ler, então é acadêmico. Mas aí, no século XVII, se eu não me engano, era do século XVII, Richelieu, o cardeal Richelieu, aquele que mandava mais que o rei, ele fundou uma academia, sendo uma associação, uma associação de grandes literários para a preservação da cultura e da literatura francesa. Então, foi a primeira academia, nesses moldes, que é a Academia Alagoana de Letras. Depois, no Brasil, a primeira fundada foi Machado de Assis, que está fazendo 100 anos da morte dele, né? Sempre fez 100 anos da morte dele. E foi a primeira academia brasileira, foi a academia brasileira de letras, do mesmo molde.